Um povo santo Que roga Que te ama Que te adora Sente saudade E te quer bem Minha herança é você Jerusalém 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 Eu te amo Eu te adoro Te quero bem Dou minha vida Eu te amo 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 Em tuas ruas Ouvir um canto Que continua A voz suave De meu Jesus Eternamente o meu viver Em Santa Luz Jerusalém 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 Eu te amo Eu te adoro Te quero bem Dou minha vida Por você Jerusalém Sonhamos Tanto Com este dia Então eu canto A melodia Estou no porto Da salvação Da salvação Espero Espero Cristo Receber Receber Meu coração Jerusalém 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 Eu te amo Eu te adoro, te quero bem Dou minha vida por você, Jerusalém Obrigado por assistir